Porta-voz grupo NBH Narangan, Resistência Nacional Defenda e Justiça na Constituição, RTL, Anzela Freitas, Lê Rússia Conferência da Imprensa e Repário Formosa, quarta semana, declara que a dia ricas da manifestação também reta a vigilância à Força Armada. Rua e dê Anzela Teten, situação nem pela população pânico, não pela moça, moço e desestabilidade, também nem decide cancelar a manifestação atuado em Presidente da República, NBH Azenda Tia Balorunrat, fulano setembro, não é? Sim, isso é um problema que a população pânico tem a população, não é? Também, a resistência é um problema, mas a situação que agora acontece, isso é um problema que provoca a instituição ruana, não é? pela minha casa, é pelo tengan maluco. Daquele movimento, se força, deixa pro licitação a policia, a policia deixa durante a força. Também, a gente fala que há sido um problema que a situação, e ela lembre-se, não é as decisões emocionais, envolvendo o nul fato de que tiram, mas não é proame que a vi-tíma falha bachila-rdetela. E eu acompanho vocês, a Força Mãe, cerca da residência, sede, resistência, e o artigo 49, número 2, intervenção militar, tem que ter regras, lei. E o artigo 51, número 2, intervenção militar, tem que ter regras, lei. RDTL. A Ansela Mosh comenta, o grupo de manifestação preparou uma petição para o presidente da República para o presidente da República. Sinala Fátima, Dilma Sousa, de Iemen.